Música 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 Era um sonho Não pode ter um tempo atrás Poderíamos mudar o amor Que louvou nossa coragem No tempo atrás Poderíamos mudar o amor Que louvou nossa coragem Não pode ter um tempo atrás E nos sentimos Poderíamos mudar o amor Que louvou nossa coragem Não pode ter um tempo atrás Não pode ter um tempo atrás Poderíamos mudar o amor Que louvou nossa coragem Por que louvou nossa coragem Devemos o amor